É meus caros gamers, parece que hoje em dia nem o mais simples e mais inocente dos games que a gente tem por aí, também um dos mais populares, este que é Minecraft, parece que tá a salvo de diversos problemas, diversos golpes que a gente tem no mundo dos jogos. A gente já viu diversos esquemas, já vimos diversos golpes, já vimos diversas safadezas que rolam nos games, mas olha, com certeza essa daqui é uma das mais bizarras e com certeza merece muito a nossa atenção, justamente por ser uma denúncia feita com diversas acusações pesadas, com algumas provas que na verdade são de conhecimento público e que honestamente, se essas acusações forem verdade, pode ter certeza que muita gente tá sendo prejudicada e que seria bom você ficar ciente disso, pra você evitar que você e outros amigos ou parentes caiam num golpe desses. Porque galera, quem fala com vocês é lá na central. E agora eu e o White vamos passar pra vocês esse caso de youtubers gigantes que estão sendo acusados de participar de um golpe utilizando nada menos que o game Minecraft. Cara, complicado isso né? Porque a gente aqui que trabalha no YouTube, geralmente a gente recebe muita proposta de trabalho, muita proposta de anúncio e quando você se depara com um golpe assim, tão grande né? Que pode estar prejudicando vários jogadores, ainda mais de um game chamado Minecraft, que vende pra caramba até hoje né? Um dos maiores jogos. E aí você tá envolvido nisso, é bem pesado né? Então a gente vai mostrar tudo pra vocês, é mostrar essas acusações contra esses youtubers, quais são os youtubers e debater a nossa opinião né? Exatamente, a gente vai passar tudo pra vocês, mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, esse tema foi enviado pra gente pelas redes sociais, mandaram pra gente em diversos comentários esse que seria o vídeo do canal Detetive Youtuber, canal muito popular aqui no Brasil, que seria o golpe que está destruindo o Minecraft. E nesse vídeo a gente tem uma investigação né? Do Detetive, que estaria mostrando um golpe que estaria acontecendo com o website jogarmine.com.br. No vídeo ele diz que diversos youtubers estariam envolvidos com esse esquema, que basicamente se resume em uma pessoa ir lá, pagar apenas 20 reais pra poder comprar um Minecraft, e como isso não faz o menor sentido, já que o jogo original custa 120 reais na plataforma oficial da Mojang, como isso não faz o menor sentido lógico em questão de segurança, já que claramente é uma coisa fake. E depois ele mostra diversos prints, diversas informações de outros usuários reclamando que eles não haviam recebido a conta, dizendo que na verdade a ideia aqui é que essas seriam contas hackeadas, essas seriam contas roubadas, e que os youtubers que estariam fazendo publicidade pra esse website, na verdade estariam ganhando diretamente com essa situação. Então eu não preciso nem dizer que são acusações bem pesadas, bem específicas, e que honestamente acho que demandam uma certa atenção né, uma certa uma certa delicadeza quando a gente tratar delas, porque afinal, a gente tá falando né, de diversos youtubers gigantescos, que às vezes, assim como o nosso, podem nem estar sentindo o que tá rolando aqui por trás dos panos, não é mesmo? Exato cara, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque não é algo novo, não é só com Minecraft que acontece isso, tem diversas lojas, principalmente quem já ouviu falar de jogos vendidos offline no mercado livre, que é uma coisa que, mano, é muito passivo de você tomar um banimento do seu console, pode ser jogo comprado com cartão colonado, pode ser jogos que você vai perder acesso, então cara, sempre o certo é você comprar numa loja oficial, você ir lá no Xbox comprar, ir no Playstation comprar, ir na Steam comprar, mas também existe outros sites que fazem esse sistema e que são seguros, e a gente conhece também sites que fazem isso, então cara, a gente tem que botar todas as possibilidades aqui na mesa né? Exatamente, e é aqui que já começa a ter um problema né, porque logo no começo do vídeo do detetive youtuber, ele diz aqui que no website né, do jogarmine.com.br, a gente tem dois preços que são claramente inaceitáveis e claramente não fazem o menor sentido, A gente tem aqui o Minecraft completo por 20 reais, esse que seria o jogo Minecraft original, com acesso completo ao game e suas funcionalidades, e tem o Minecraft oficial, que seria o jogo Minecraft com ativação oficial, acesso autorizado completo a todas as funcionalidades. E é claro que a gente vê uma diferença né, não só em questão de preço, mas em questão de funcionalidades, em que o Minecraft completo parece ser uma versão tipo, conta compartilhada né, parece ser uma versão não diretamente feita com a Mojang, com um único usuário, Enquanto o Minecraft oficial parece que foi uma situação em que foram diversas contas compradas, né, diversas contas adquiridas, né, e que foram recondicionadas, exatamente. E aí é nesse primeiro momento em que o detetive youtuber fala uma coisa que eu não consigo concordar de maneira alguma, que ele falando que não existe você comprar um jogo mais barato do que o preço original da loja. E eu discordo completamente dessa afirmação do detetive youtuber, porque como você mesmo falou né White, nós já trabalhamos com algumas lojas de games aqui na central, que trabalhavam apenas com mídias digitais. E cara, eles trabalhavam por exemplo, a Game for Fun, né, que era de um grande amigo nosso, cara, eles trabalhavam com contas compartilhadas do Xbox, você ia lá, pagava tipo metade, um terço do preço do jogo que tava lá na Xbox Live, E aí a grande questão é que você teria que, né, adicionar uma conta no seu Xbox, logar nessa conta e aí o jogo estaria ali, porque o jogo estaria sendo compartilhado com algum outro jogador que estaria pagando também esse preço. Resumindo, pra deixar bem explicado Lion, é basicamente a loja faria o compartilhamento entre dois amigos, por exemplo, eu e o Lion a gente divide conta no Playstation, então se eu compro um jogo, o Lion também consegue jogar, porque a gente tem as contas compartilhadas nos consoles. E basicamente o que a Game for Fun fazia, ou faz né, ainda, ela pega, você compra o jogo que outra pessoa também comprou, então vocês dois agora compartilham essa conta e quem que é o intermediário é a loja, ela que comanda a conta, entendeu, ela que fala como você vai instalar, como que você vai jogar e funciona muito bem. A pessoa é super honesta lá da loja, a gente até tá fazendo publicidade aqui de graça agora, então tipo, é super honesto, sempre funcionou. Eu, antes de receber esse patrocínio da Game for Fun, eu comprava nessa loja quando eu não tinha muito dinheiro pra investir no lançamento, então o lançamento custava 250 reais, eu pagava 120 na Game for Fun, metade do jogo. Por quê? Porque a outra metade foi vendida por outra pessoa, foi comprada né, por outra pessoa. Então tipo, funciona, tem sites que funcionam sim, não são todos que são desonestos. Como eu disse, tem a questão do mercado livre, jogos offline, que os caras vendem sabe quanto um jogo, Lion, 10 reais aqui de um Red Dead Redemption 2. Mano, é lógico que o cara tá vendendo isso aqui pra 30 pessoas, uma hora vai dar ruim, porque pode dar banimento no console, você pode tipo, perder o acesso depois. Então tipo, muitas coisas podem acontecer nessas contas offline, só que é diferente de uma conta compartilhada de um site que você conhece, por exemplo. Então eu diria que não é legal você generalizar. Esse site aqui pode estar com meta do fraude? Sim, pode, e a gente vai mostrar pra vocês evidências que isso é possível, mas a gente não pode generalizar todas. E esse é o grande problema pra mim nesse vídeo do Detetive YouTuber, ele generalizar que é impossível né, que não é certo, que não existe, é essa de você comprar um jogo por um preço mais barato. E como a gente falou aqui, existem sim websites que trabalham dessa maneira, são websites honestos, websites que funcionam, e claro, existem também muitos websites que fazem falcatrua e que fazem coisas erradas. Mas, como você falou, não podemos generalizar. Até porque, a gente tem ali o Minecraft de 74 reais, que é mais barato que o original. E eu te pergunto, o que impede eles de terem comprado o Minecraft em uma mega promoção, tá ligado? Tipo, comprou centenas de keys de acesso de Minecraft durante uma promoção e agora tá vendendo enquanto o preço original aumentou, sabe? Então assim, essa questão de preço pra mim não cola, essa questão de preço pra mim é tudo uma questão de economia e uma questão de mercado. Existem lojas que trabalham de maneiras diferentes e isso não significa que só porque o preço é baixo que vai tá errado. Inclusive, ele fala que tá errado porque quando você compra nesse website, você não ganha a key de acesso original da Mojang. E tipo, a gente acabou de explicar, né? São contas compartilhadas. Então assim, se você tá se sujeitando a isso, você já vai ter que arcar com as consequências que você não vai ter o códigozinho original. Então assim, é uma questão de você estar ciente do que tá acontecendo. O original ele é, né? Só não é só seu. Não é o jogo seu. Ele só tá sendo compartilhado com uma conta lá, um e-mail, uma senha e tal. É isso. Exato. Então tipo, com essas tretinhas aside, que eu achei que foi mais uma questão de... Não sei se foi desinformação ou sensacionalismo que aconteceu no vídeo dele. Mas enfim, é só uma questão que eu achava válido a gente falar, que era a questão de que não é porque alguns fazem que todos são errados. Como a gente falou, a gente já teve experiências positivas com isso antes, né? E ele continuou no vídeo citando a questão dos youtubers. Então, enquanto uma coisa é a loja JogarMinecraft.com ser ou não ser honesta, que essa é uma dúvida que a gente não tem uma resposta, a outra questão são os youtubers. Porque a gente tem uma sessão inteira dedicada a youtubers parceiros no website do JogarMinecraft.com.br. E cara, é engraçado que a gente tem uma lista enorme de grandes youtubers, youtubers gigantes. A gente tá falando de youtubers de 4 milhões, 2 milhões e meio. A Bibi, cara, que fez aquela música do Isolados lá, cara. Tipo, a gente tem youtubers gigantescos que são parceiros dessa loja. E é engraçado que, tipo, ele mostra algumas evidências de youtubers que teriam feito a publicidade, teriam feito a propaganda. E que, em tese, eles não teriam apoiado, eles não teriam feito por onde, pra deixar claro que aquele website tem segurança. Mas, tipo, novamente, nós que trabalhamos com o YouTube, nós já recebemos propostas de diversas coisas, diversos anúncios de jogos, de lojas, do que vocês imaginarem. E eu pergunto pra vocês, vocês acham que a gente vai realmente confirmar 100% de certeza com todas as lojas, com todos os jogos, que é impossível de ter algo errado ali? Tipo, a gente não tá dentro da empresa, a gente não tá dentro do projeto que eles tão querendo anunciar pra gente. Então, assim, acusar alguns youtubers dessa lista de estarem envolvidos num esquema, num possível golpe, que poderia estar rolando com essa venda de contas de Minecraft, pra mim também, eu acho que é meio pesado, né? Porque, porra, a gente não sabe o que se passa na cabeça desses caras que simplesmente aceitaram uma proposta, que, né, que, porra, o canal deles é de Minecraft, e uma loja de Minecraft quer anunciar com vocês. Tipo, claro que a pessoa vai aceitar ela, não é mesmo? É, o único caso ali que eu posso dizer que ele foi um pouco mais a fundo, foi do Sr. Pedro, que ele mostrou, acho que foi um trechinho do vídeo do Sr. Pedro, num canal dele, em algum vídeo específico, falando que ele acompanhava de perto, dentro lá da empresa, de como era feita a venda e tal, essas coisas. Isso foi a única coisa que foi mais a fundo. Mas os outros era, tipo, a Bibi fazendo uma publicidade, tipo, mostrando a loja, dizendo que era parceira e tal. Isso todo youtuber faz. Todo mundo faz. Se a gente receber aqui, ah, faz anúncio, por exemplo, a Majestoso Store, cara. A Majestoso Store, a gente recebeu a publicidade lá, fizemos a publicidade, e a gente não teve nenhuma reclamação. Quando, lembra quando a gente fazia da Central Keys, Lime, também? Uhum. Que a gente começou a ver umas reclamações da Central Keys? E aí, quando a gente começou a ver essas reclamações, o que a gente fez? Saiu fora. A gente parou de fazer a publicidade. Mas no começo, a gente não tem como saber. Então, o youtuber que fez publicidade dessa loja, se ela mesmo é uma loja fraudulenta, que rouba contas, que rouba dinheiro e etc., eu não culparia ele 100%. Eu culparia se depois provassem que essa loja é mesmo e eles continuassem lá. Mas nesse caso, cara, é só uma publicidade, na minha opinião. Exato. Inclusive, depois desse vídeo do detetive youtuber, diversos youtubers, inclusive, sumiram da página original. No vídeo do detetive youtuber de algumas semanas atrás, a gente vê que, anteriormente, a gente tinha grandes nomes, né? Como o Sr. Pedro, como o nome também do youtuber Keybox, tipo, tinha diversos youtubers a mais nessa lista. E hoje em dia, se você entrar, tem muito menos, né? São menos os youtubers parceiros. É, desassociando o seu nome, né? Lógico. É o Sérgio, exato. Ou seja, dá pra ver que diversas pessoas começaram a pular fora do navio e não queriam ter um nome associado com a loja. Mas, de novo, como a gente tá falando, a gente não pode afirmar, sabe, ou falar que, ai, esses caras estavam cientes do que tava acontecendo aqui no Jogar Mine, sabiam que isso daqui é questão de golpe e estavam ganhando por isso. Não, às vezes a gente só aceita uma publicidade por aceitar uma publicidade. Então, levem essa com um pouco mais de calma, beleza? Quando a gente recebe uma propaganda, né, uma proposta, é claro que a gente vai considerar isso de maneira positiva. E é raro acontecer propostas assim também. Especialmente aqui na Central, que a gente fala umas verdades, né, que a galera não quer saber, né? Que muito anunciante não quer pagar pra ter. Então, tem um pouco de paciência nessas acusações falando de youtubers, né, em questão de golpes. Porque, de novo, é muito youtuber relacionado a essa loja pra gente saber se é golpe ou não. E aí, no final, a gente já vai vendo também algumas reclamações que foram feitas no website Reclame Aqui sobre a loja Minecraft que o detetive youtuber postou, né? E ele justamente estaria utilizando essas reclamações pra se apoiar na tese de que a loja jogarmine.com.br é uma loja de golpes, é uma loja fraudulenta, porque a gente viu reclamações de pessoas que perderam acesso da conta, de pessoas que esqueceram a senha ou perderam a senha ou não receberam nada, né? E, cara, eu acho que eu não preciso nem dizer que reclamações do Reclame Aqui, pra mim, não são necessariamente evidência ou prova de que tá rolando um golpe. Então, de novo, não tô falando que não tem golpe no jogar mine. Eu só tô falando que não tem prova que tem golpes no jogar mine, tá ligado? Na questão do Reclame Aqui, eu já discordo um pouco, porque eu acho que uma empresa que se preze, ela vai responder no Reclame Aqui todo mundo. Pelo menos tentar resolver o problema de todo mundo. geralmente, quando você vai pesquisar se uma empresa é confiável, você vai no Reclame Aqui, você vai lá ver o índice lá de votos da loja e tal, e você vê aqui que eles não têm várias perguntas que eles não responderam. Então, tipo, cara, porra, responde, véi. Tem mensagem de três anos, dois anos atrás que eles não responderam. Eu só sei que, cara, o que realmente me deixa, assim, discordando em relação a essa situação toda, é que o vídeo do detetive youtuber deixa bem claro que isso é um golpe que está acontecendo, que está destruindo a comunidade Minecraft, que pessoas estão perdendo seu acesso, pessoas estão perdendo seu dinheiro, e ele tá afirmando com total certeza, com 100% de clareza, que isso é um golpe, e que isso, com certeza, é errado. Eu só queria, tipo, dar a minha opinião que afirmar com 100% de certeza o que tá rolando aqui, pra mim, é muito errado. Eu acho que é essa palavra. É errado. Porque, como eu falei, a gente tem diversos casos de lojas que fazem o mesmo esquema de negócio, que fazem o mesmo serviço, e que funcionam perfeitamente. Como a gente mesmo falou, cara, você tá trabalhando com compartilhamento de contas. É claro que pode dar algo errado. É claro que alguém pode fazer alguma cagada. É claro que alguém pode ter um espírito de porco tentar roubar a conta. Mas você tem que estar sem disso quando você se mexe nesse meio. Entendeu? Eu só acho, tipo, errado, o cara já declara que o que tá rolando com esse website é golpe. É 100% de certeza, né? É. Ele alega 100% de certeza que tá rolando golpe aqui. Tipo assim, eu não recomendo você comprar a conta compartilhada. Se você tem dinheiro, compra a conta original, fica pra você. Cara, o melhor que você pode fazer é compartilhar com um amigo. É isso. Eu e o Lain, a gente compartilha, paga metade nos jogos sempre. Lain, vamos comprar tal jogo? Vamos. Tu paga metade, eu pago metade, acabou. A gente tem o descontinho ali, e todo mundo fica feliz. Então, eu não recomendo. Mas, se você precisa de um Minecraft compartilhado, cara, essa loja, ela já tá tendo aí muitas falas, muitas reclamações. Então, tipo assim, já fica de olho aberto, velho. Você vai fazer negócio com uma loja assim? Não, procura outra, velho. Se você não tem um amigo, não tem essa loja, cara, procura outra coisa. Guarda dinheiro, tenta comprar a original. Mano, é foda. Eu sei que é complicado. O jogo no Brasil é caro, mas o barato pode sair caro também. Entendeu? Então, é isso, cara. Eu não recomendo. Se você quiser uma loja aí que eu sei que a gente pode botar a mão no fogo, que você vai receber o seu jogo, é Game for Fun. E é isso, cara. Eu só sei que as acusações do detetive youtuber, pra mim, não tem provas concretas. Pra mim, ele tá falando com 100% de certeza e pra mim não há certeza nenhuma nessas denúncias. Pra mim, eu acho que pode estar acontecendo, sim, o golpe, como pode também não estar acontecendo golpe nenhum. E isso, né, num passagem de ser o quê? Um monte de uma situação em que pessoas estão reclamando, sendo que pessoas reclamam o tempo todo em diversos websites. Eu só sei que é importante a gente debater sobre essas coisas, porque muitas das vezes as pessoas vão e acreditam em qualquer coisa que elas veem na internet. Sem qualquer tipo de pesquisa, sem qualquer tipo de perspectiva diferente. Eu acho que é importante a gente ter esse debate. Eu não acho que de maneira alguma o detetive youtuber é uma pessoa mau, que ele tá tendo uma fé. Acho que ele só tá fazendo o trabalho dele. Mas, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que essa situação inteira da loja Minecraft, desse esquema, desse golpe, é uma incógnita e que demanda uma investigação de verdade. Uma real investigação. Não só alguns links de reclame aqui ou de vídeos de youtuber. Eu acho que, no caso, a gente precisaria de uma investigação de verdade com pessoas que compraram, com relatos oficiais e com coisas por dentro. Até lá, a gente só tem informações de reclame aqui e, honestamente, eu não sei se eu consigo confiar tanto nisso. Não põe minha mão no fogo nunca por uma loja dessas. E você já falou tudo, se você tem dinheiro, compre Minecraft original, compre jogos originais. Mas, né, dadas as circunstâncias, você tem que estar ciente do que está acontecendo. Eu só sei que eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso tudo. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a essas acusações. Vocês acreditam que, de fato, está rolando um golpe com o Minecraft nesse website? Você acredita que esses youtubers estão, de fato, cientes disso? Ou, na verdade, isso aqui é só um grande mal-entendido? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no seu nível de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!